E aí meus jovens produtores, sejam bem-vindos a esta nova série Drops de Mindset onde eu vou compartilhar com você gotinhas de mentalidade para te ajudar a ir para o próximo nível porque eu acredito que ter a mentalidade correta é o caminho para você ir para o próximo nível e sem a mentalidade correta as chances são que você não vai para o próximo nível você não vai realizar o seu sonho, você não vai ser grande, você não vai ter sucesso você não vai realizar todas as coisas que você busca e merece, beleza? Muitas vezes a gente não tem a mentalidade correta, a nossa mentalidade não está ajustada para receber o sucesso que a vida está preparando para a gente a gente está com uma mentalidade ali meio deficiente e isso não permite que a gente tenha sucesso eu quero compartilhar com você nessa série aqui coisas que eu venho estudando ao longo dos anos de desenvolvimento pessoal, de mentalidade, de performance que tem melhorado a minha vida que eu acredito, porque eu não acredito em muita coisa que eu leio, que eu estudo, muita coisa eu não acredito mas aquilo que eu acredito, que eu sinto que me transforma eu quero compartilhar com você porque eu acho que pode te transformar também você pode curtir esse conteúdo e você pode não curtir esse conteúdo, você pode achar bullshit total se você curtiu o conteúdo, você dá um like, se inscreve no canal e deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo se você não curtiu o vídeo, você dá um dislike, se inscreve no canal também porque pode ser que tenha algum outro vídeo aí que você vai curtir, tá ligado? e deixa um comentário também porque eu leio todos os comentários e hoje eu quero falar com você sobre ir justamente para o próximo nível presta atenção no que eu quero te falar aqui essa mensagem tem que ficar gravada para você eu sei que você quer ir para o próximo nível se você não quer ir para o próximo nível, você está morto você deseja alguma coisa maior do que aquilo que você tem hoje eu espero que você deseje, que você queira conquistar algo maior do que aquilo que você já conquistou hoje, tá bom? eu espero muito e se você quer conquistar algo maior do que aquilo que você já tem hoje você precisa desenvolver em você um novo nível do que? de você você precisa estar na versão 2.0 para receber resultados 2.0 da vida você, do jeito que você está hoje, você não vai conseguir mais do que você já tem você precisa melhorar você para conseguir receber mais do que aquilo que você já tem toda vez que você melhora você, você cria uma nova versão de você você está apto, preparado e merecedor de conquistar um novo lugar é como o Goku, que ele vai virando um super saiyajin, sabe? ele vai ganhando poderes e tem uma hora que ele se torna um super saiyajin e ele é capaz de fazer tudo então, essa é a mentalidade, a gente tem que se tornar super saiyajin se você é dos anos 90, você está ligado com o que eu estou falando se você é muito novão, você não sabe do que eu estou falando mas, ah, o que eu quero dizer é o seguinte todo novo nível, todo próximo nível que você busca na sua vida exige um próximo nível de você mais especificamente, exige um próximo nível de mentalidade exige um próximo nível de força física, de saúde exige um próximo nível de foco exige um próximo nível de conhecimento e exige um próximo nível de prática são cinco fatores que você precisa desenvolver em você para se transformar num super saiyajin da vida e da produção para você ir para o próximo nível é como se você estivesse hoje em um terreno e o próximo nível está em um outro terreno aqui mas entre um e outro existe um gap existe um vale muito grande você só consegue saltar de um para o outro se você tiver super poderes que você vai desenvolver através da mentalidade correta da força física do foco, da prática e do conhecimento então, o que eu quero dizer com isso? quero ser um pouquinho mais objetivo quero deixar as coisas um pouco mais claras mentalidade você precisa buscar conteúdos que vão te transformar em relação ao seu mindset porque pessoas medíocres têm um pensamento medíocre pessoas que não têm resultados têm um pensamento de gente que não tem resultado se você anda com essas pessoas você absorve esse mindset vou dar um exemplo sabe aquelas pessoas que tem dia que tem prova na escola beleza e aí tem o cara que estudou e tem a galera que esqueceu que tinha prova hoje ou nem estudou e aí chega o resultado da prova você foi mal na prova você tirou quatro e aí o que você primeira coisa que você vai perguntar para os seus amigos e aí, quanto você tirou? aí um fala assim tirei sete aí você, puta tô mal tirei quatro aí você encontra outro e aí, quanto você tirou? ó, tirei quatro e meio aí você fala ufa, graças a Deus alguém tirou quatro e meio também e aí, naturalmente você se conecta com essa pessoa que tirou quatro e meio e você afasta aquela pessoa que tirou sete você naturalmente tende a se isolar criticar desdenhar essa pessoa ah, mas também esse é um nerd também ele não não pega ninguém também, ah tirou sete tirou nove também é o cara não pega ninguém por isso e aí você se junta mais com essa galera que tirou quatro você tá mindset é contagioso então você já entra nessa mentalidade medíocre o mindset é algo que você não muda da noite para o dia você vai mudando ao longo a medida que você vai adquirindo conhecimento você vai percebendo como as pessoas de sucesso pensam basicamente como elas pensam em relação ao fracasso como elas pensam em relação às metas como elas pensam em relação à vida as próprias metas as dificuldades como enfrentar as dificuldades essa é uma questão que daria um curso inteiro sobre isso mas o que eu quero é que você crie a consciência de que a sua mentalidade guia o seu destino sua mentalidade cria os seus caminhos e se você tem uma mentalidade medíocre você vai andar com as galinhas se você desenvolve uma mentalidade de águia você vai andar com as águias essa é uma um negócio meio clichê assim águia e galinha meio clichê mas dá pra explicar dá pra representar bem o que a gente quer dizer com isso outra coisa foco quando você tem um objetivo na sua vida primeira coisa você precisa ter um objetivo na sua vida você precisa ter um sonho você precisa ter um lugar onde você quer chegar porque senão cara a sua vida não tem pra onde andar ela vai te dar o universo vai te dar qualquer caminho porque você não sabe onde você quer você não sabe onde você quer ir então primeiro você precisa ter essa clareza pra você ter depois o foco então você quer ser o que? você quer ser um produtor foda você quer tocar em grandes festivais de psytrance é isso que você quer? então tá esse é o seu foco a partir de hoje tá o que que você precisa pra isso? ó você vai focar em produzir boas músicas você vai focar em aprender a produzir boas músicas você vai focar em desenvolver o seu estúdio em desenvolver parcerias desenvolver networkings em lançar em estudar em ler livros em aprender sobre os estilos em tocar em aprender sobre performance em aprender sobre técnicas tudo que você precisa sobre o conjunto de habilidades que vão te levar até o seu sonho que é tocar num grande festival e ter foco é saber dizer não pra tudo aquilo que tá te afastando disso, cara sabe o que que eu quero dizer com isso? isso é muito sério porque eu vejo as pessoas gastando a vida delas no facebook com merda o dia inteiro sabe? você tá indignado com a política talvez você não goste do Bolsonaro talvez você goste talvez você não goste do Lula talvez você sei lá foda-se mas ficar compartilhando textão no facebook ai nossa agora vai cantar hino nacional ai na minha época não sei o que tem ai agora liberou a arma ai põe o textão no facebook ai agora isso cara pensa o que que vai adiantar você compartilhar um textão no facebook falando mal do hino nacional que vai ser cantado na escola vai mudar alguma coisa isso na política não não vai só vai encher o saco de quem tem opiniões contrárias a você não vai te trazer nenhum resultado por mais que esta seja uma indignação sua que muitas vezes é minha isso esse comportamento não vai resolver bosta nenhuma tá bom se você tá indignado demais com isso se você acha que isso tá atrapalhando a sua vida se você é incapaz de conviver com isso com o estado que não é laico que vai cantar hino nacional com o bolsonaro com isso com aquilo você precisa então agir com coerência com coisas que vão realmente resolver esse problema e compartilhar a textão no facebook não é um jeito de resolver esse problema então quando você tem foco você não você tá focado aqui na sua carreira no seu sonho em desenvolver tudo que é o conjunto de habilidades pra você desenvolver pra você chegar mais perto do seu sonho você simplesmente não tem tempo pra essa papagaiada do caralho que tem no facebook no instagram de gente cara isso é coisa presta atenção nessas pessoas que tão compartilhando deixa eu desligar aqui presta atenção nessas pessoas elas tem muito sucesso presta atenção nas pessoas que tem sucesso de verdade os caras foda que tem sucesso de verdade eles não tão focados nisso eles tão focados no sucesso deles e quando você tem sucesso aí sim você tem poder de melhorar a sociedade à sua volta você tem influência você tem poder você tem dinheiro você tem fama você tem seguidores aí sim você tem um potencial muito mais incrível muito mais poderoso de transformar a sociedade ao seu redor muito diferente muito diferente de compartilhar uma bosta de um textão no facebook tá ligado eu não sei se eu tô sendo claro ah mas precisa da discussão a discussão é legal a discussão é legal tá então vai discutir compartilhar textão não é discussão compartilhar textão é você empurrar guela abaixo das pessoas que tem uma opinião contrária a sua aquilo que você tá pensando que muitas vezes é uma opinião controversa que alguém te manipulou também então eu não tô falando pra sermos alienados politicamente eu não tô falando isso você tem que estudar leia coisa sobre esquerda eu leio sites de direita sites de esquerda pra ter uma opinião minimamente não tão enviesada não tão manipulada porque todas as informações são manipuladas você lê uma notícia do canal do MBL e você fica com raiva da esquerda aí você lê um canal do Mídia Ninja você fica com raiva da direita e todo mundo tá tentando te manipular não seja essa marionete tá ligado? seja neutro seja tenha a sua visão política tal mas não fica perdendo tempo com isso mano corre atrás do seu sonho isso é ter foco correr atrás do seu sonho quando você tá correndo atrás do seu sonho diariamente pensando nele visualizando mentalizando trabalhando ganhando conhecimento desenvolvendo habilidade você simplesmente não tem tempo pra perder com essas bostas isso é ter foco na minha concepção você precisa ter conhecimento como eu já falei tá relacionado você precisa buscar conhecimento você precisa ser uma fonte do caralho de conhecimento comprar todos os cursos que você puder ler todos os livros que você puder assistir todos os tutoriais gratuitos melhorar a sua mentalidade melhorar a sua força física o que é melhorar a sua força física você não consegue mudar o mundo você não consegue realizar seus sonhos você não consegue ter resultados satisfatórios se você tá com anemia se você tá com carência de vitamina se você tá com falta de ferro se você não dorme se você tá usando droga pra caralho se você tá bebendo pra caralho se você tá fumando maconha o dia inteiro você não vai realizar seu sonho tá ligado você não vai ter uma saúde muito boa que te permita atingir uma alta performance ah Eduardo mas nossa tem artistas que são referências pra mim que tomam LSD o dia inteiro tá quero ver até quando eles vão aguentar e será que eles tem realmente sucesso? será que eles tem realmente realização? será que eles são foda mesmo na vida? será que eles estão felizes? eles podem tá ganhando dinheiro eles podem tá com fama mas será que eles tão bem na vida? ou eles tão com depressão eles tão fudidos com a família eles tão fudidos em todas as esferas mas só tão tocando aí em festival eu não tô querendo ser hipócrita aqui você pode usar aquilo que você quiser mas você precisa estar com a sua saúde em dia você precisa tá bem você precisa fazer exercício você precisa ir ao médico e fazer uma bateria de exame pra ver se você tá precisando tomar vitamina precisando tomar ferro se o seu fígado tá fudido se o seu rim tá fudido vai no médico pede uma bateria de exame faz um check-up geral vê o que você tá precisando de vitamina se o seu fígado tá fudido para de beber enquanto é tempo dá uma amenizada vai no nutricionista pede uma dieta segue uma dieta segue um estilo de vida mais legal isso vai fazer com que você tenha resultados no longo prazo você pode ter referências de caras que tem resultado com uma vida louca no curto prazo no longo prazo não no longo prazo isso não se sustenta então presta atenção nesses fatores que eu falei hoje aqui porque eu acredito que isso vai te levar pro próximo passo porque isso tem me levado pro próximo passo eu tô melhorando na minha vida sempre há cinco anos atrás eu era um fudido eu não tinha sei lá não tinha nada eu tava devendo duzentos mil reais e tava num estado de depressão profunda não digo depressão mas tava fudido em todas as esferas da minha vida cinco anos sete anos atrás eu tava completamente fudido com uma empresa quebrada infeliz mal de saúde tava todo zoado e hoje eu tô melhorando a cada dia eu tô prosperando minhas empresas tão crescendo eu tô mais feliz eu tô mais saudável eu tô mais em forma eu tô mais jovem do que eu tava há cinco anos atrás eu tô produzindo melhor tô tendo mais resultado eu tô ajudando mais gente eu tô ganhando mais dinheiro consequentemente eu posso ajudar mais gente porque eu ganho mais dinheiro porque com o dinheiro que eu ganho eu ajudo isso é parte de uma pessoa que quer prosperar faz parte da rotina de uma pessoa que quer prosperar ajudar os outros gravar vídeos gratuitos é pegar o meu tempo que tem um certo valor hoje e doar pros outros isso eu acho que é uma contribuição pra sociedade então a gente vai entrando numa bola de neve e a gente vai prosperando e vai melhorando vai melhorando como pessoa vai melhorando relacionamento eu faço terapia eu leio livros eu faço tudo que você imaginar meditação oração caderno de gratidão e eu vou compartilhando com vocês ao longo desses vídeos aqui as coisas que tem dado resultado pra mim e que estão me levando sim pro próximo nível a cada dia porque a cada dia mais eu prospero eu mereço eu acredito eu faço por merecer eu ajudo eu ganho mais e tudo dá certo não quer dizer que eu não tenho dificuldade na minha vida é claro que eu tenho pra caralho tenho muitos problemas mas eu estou crescendo a cada dia e eu quero compartilhar essas coisas com vocês aqui espero que você tenha curtido esse vídeo então molecão tamo junto demais se você curtiu dá um like fala o que você achou desse novo formato de vídeo aí e se você gostou eu vou continuar beleza eu vou continuar compartilhando essas coisas aqui com vocês muitas vezes eu vou ser meio duro porque eu vejo a galera fazendo perdendo tempo com muita coisa que não vale a pena eu vou ser duro e eu não estou nem aí porque nós estamos juntos beleza é nóis então valeu eu vou começar a ver